Queria perguntar pra você, a gente não falou do ataque, né, a gente criticou um pouco a defesa aqui, mas e o nosso ataque, eu já tive a oportunidade de falar, queria que você falasse do nosso ataque, aquele frente a frente do Verão ali, o que você acha que aconteceu? Eu acho que o problema do Cruzeiro não são, na minha visão, claro, precisam de jogadores pra melhorar o lado, a parte individual, né, a qualidade individual dos atletas. Eu acho que o Dineno faz falta, faz muita falta, né, e tá até muito confuso essa questão dele, né, saiu por causa de problema no nariz, sei lá. Ele saiu por causa de problema no nariz e aí descobriram uma outra questão, hoje fiz cirurgia, parece que deu tudo certo, então vamos ver, vamos esperar a volta dele aí. O Dineno faz falta, até, bizarro eu falar isso, eu, né, mas acho que até o Vital tá fazendo falta, porque o Vital junto com o Matheus Pereira até deram uma encaixada ali, mas eu acho que o grande problema, maior de todos pra mim, é que eu acho que o Seabra não conseguiu montar ainda o ataque do jeito que deveria, porque pra mim não faz sentido o Matheus Pereira jogar na posição que ele joga. Pra mim o Matheus ele tem que jogar atrás da defesa. Eu acho que ele tem que jogar atrás do atacante e em muitos jogos ele espeta muito pra dentro da área ali, lembro no jogo do Lacaleira, ele foi muito esse jogador, no jogo contra o Católica foi muito, entrou demais ali na área e aí o Cruzeiro tá com muita dificuldade de fazer gol. Então, é, eu acho que tem potencial ainda pra melhorar. Eu acho, inclusive, que o Arthur Gomes, ele é punido por esse esquema capenga no ataque que o, que o, que o Seabra tá montando, porque eu não acho o Arthur Gomes um ruim jogador. É, eu acho que ele é um bom jogador, só que eu acho que ele tá sendo mal aproveitado. Então, com certeza, Marcelinho, eu acho que ficou muito claro aí, o Cruzeiro conseguiu segurar atrás, nos, nos, em todos os últimos jogos aí, essa invencibilidade de cinco jogos do Cruzeiro, seis, não sei, né, tomou pouquíssimos gols, eu nem tomo gol, não sei, e chegou contra o... Acho que esse foi o primeiro gol, né, que o... João Marcelo e Zé Evaldo tomaram, né, tirando contra do Lucas Silva. É, e, mas sempre ganhando de um a zero, né, poucos gols ali, enfim. Então, é de se considerar. Agora, as atitudes defensivas, e eu critico muito o ataque, quando o ataque precisa ser criticado, eu critico demais. Mas, nesse jogo, acho que as falhas defensivas gritaram muito e acho que foram responsáveis pela derrota, assim. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri